É sempre assim Diz no telefone que me adora Que quer me ver Vem pra minha cama e me devora E amanhã Você não atende o celular Manda dizer Simplesmente que você não está Eu sozinho Sem seus beijos Vou morrendo De desejo Olho a cama Não te vejo Tenho a paga Não o queijo Que bobo eu sou Salva sem chamar Saio correndo Pra onde eu vou Desse jeito só Tô te perdendo Um maluco Um idiota Um amor Que não tem volta É loucura De sentimento Ilusão De pensamento E nada De eu deixar de amar você Nada Eu quero te esquecer E nada De eu deixar de amar você Nada Nada Não quero te perder Alberto Moreno Um maluco Um maluco Um idiota De eu deixar de amar você Nada Nada Eu quero te esquecer Nada De eu deixar de amar você Nada Não quero te perder De eu deixar de amar você De eu deixar de amar você De eu deixar de amar você Dar Euอกard Eu criticisms nenos Para nós Nós viemos É Obrigado.